Quero falar isso aqui com vocês porque eu falei pra vocês, eu acho, numa live que a gente fez, e muitas pessoas falaram não, Fábio, não, Fábio, isso não é verdade, isso não é verdade. Falei, é verdade sim, pessoal. Eu leio as coisas, eu pesquiso, eu não tô aqui, entendeu? Às vezes eu passo horas pesquisando pra trazer conteúdo pra vocês, tá? Olha isso aqui, vamos lá. Entenda a acusação de abuso atribuída a Júlio Lancelotti. Padre nega. Vamos lá. O padre petista foi um dos nomes mais comentados nas redes sociais no final de semana, que se iniciou no sábado. Reportagem Revista Oeste diz que uma perícia confirmou a realização de um videochamada íntima entre ele e um menor de idade. O sacerdote nega todas as acusações. O caso foi compartilhado em massa por opositores do padre, geralmente ligados à direita. Durante a repercussão do texto, outras duas perícias viraram assunto nas redes. Uma afirmava confirmar a acusação e a outra dizia que as gravações foram adulteradas. Eu falei pra vocês, né, lá atrás, eu falei pra você, pessoal, tenha muito cuidado com esse caso. Por quê? Porque existem perícias dos dois lados. E aí eu tentei explicar pra você, e isso aqui é muito importante porque você tá aprendendo sobre política, né, a base da política. Você entrou na sétima série, não tá conseguindo passar de ano. Então você tem que começar a entender qual é a base. e base da política é entender o jogo político. O jogo do político ele é sujo, existe mentira dos dois lados, existe manipulação dos dois lados. Os dois lados muitas vezes jogam sujo, tá? Não é só a esquerda que joga sujo, não. A direita muitas vezes joga sujo também. Faz parte da política. A política é um jogo sujo. Então vocês têm que entender o que você tá entrando. Você não tá entrando em uma igreja. você tá entrando na política. A política é suja. E muitas das vezes os dois lados jogam sujo. Vocês têm que cair na realidade. E o que acontece? Eu falei pra você que esse caso do padre, independente se você gosta do padre ou não, ele virou um caso político e não um caso policial. Quando o caso é político, ele é problemático. por quê? Porque a direita vai dizer que sim, a esquerda vai dizer que não. Porque é um caso político. Então, por exemplo, se você é uma pessoa sensata, você é uma pessoa coerente, você é um conservador, qual tem que ser o seu posicionamento nisso? Você tem que ter uma visão política em casos políticos, uma visão policial em casos policiais. isso aqui, você tem um perito de um lado dizendo que, olha, é verdade, um perito do outro dizendo, olha, é mentira. Aí você de direita fala assim, mas Fábio, o perito da esquerda está mentindo. O cara da esquerda fala, mas Fábio, o perito da direita está mentindo. Porra, fica todo mundo dizendo que todo mundo está mentindo. Então, qual é o seu papel? O seu papel é você ter coerência de pesquisar os dois lados, não usar certos adjetivos que podem prejudicar a você e a sua família, certo? E você simplesmente coloca as informações e cada um chega à sua própria conclusão. Mas se você começar a colocar adjetivos e você começar, porque você fala assim, mas Fábio, esse lado está certo, o outro lado está errado. Mas é a mesma coisa que o outro lado diz, o outro lado diz que esse está errado para ver se está certo. É a mesma coisa, porque virou político, virou time de futebol. Ah, o gol valeu, não valeu não. Já viu o que? Reparou assim? Foi pênalti, não foi. Porra, sempre vai ter alguém que vai dizer que não foi pênalti, sempre vai ter alguém que vai dizer que foi. E normalmente, o cara que diz que foi pênalti é o time dele. E o cara que diz que não foi pênalti, o time dele quer receber o pênalti. Então a política é isso. Então virou um jogo político. Então você tem que ter cuidado. O que eu estou falando para você, tenha cuidado, não se prejudique. Não se prejudique. Não vai trazer a você um processo que você não precisa. Já está com situação difícil, a economia está meio ruim. Não traga a você processos desnecessários. Tenha coerência. Bota as informações, não decide. Vamos deixar rolar, vamos ver o que a polícia vai decidir. Entendeu? E uma vez que a polícia decide, aí você pode chegar à conclusão. Vamos aqui. Olha só, vou tentar mostrar aqui para você. Deixa eu aumentar aqui para você ver melhor. Olha só. Leia abaixo o que diz cada perícia. Olha só, preste atenção como que o jornal, o Poder 360, ele se livrou de todo quanto é tipo de crime. mesmo à vista oeste, você repara que a forma como eles escrevem não tem nenhuma liability, eles não têm nenhuma culpa, eles não dizem que é bandido, se não é, se é isso, que é aquilo, eles simplesmente estão dizendo, olha o que A falou, olha o que B falou, e eles se exentam, eles se exentam de tomar uma decisão ou de um posicionamento. Olha só, entenda as acusações de abuso atribuída ao padre. O padre nega. Então, em nenhum momento, nem aqui no 360 ou na revista Oeste, eles usam adjetivos, eles dizem que o padre cometeu o crime, eles usam qualquer tipo de coisa que poderia levá-los a um processo. Então, eles têm advogados analisando, analisando o que eles podem não escrever. Então, eles só botaram aqui, olha, A está dizendo isso, B está dizendo isso, mas eles não colocam opinião deles, eles não colocam adjetivos. Vamos lá, leia abaixo o que diz cada perícia. Pirote, perícias judiciais e avaliações. Quem divulgou? Revista Oeste. Quem contratou? Vereador de São Paulo, Rubi Nunes, União Brasil. Como disse ter feito? A empresa afirma ter analisado cada quadro das gravações e comparado feições da pessoa mostrada na gravação com as características do padre. Conclusão, diz que o material não foi adulterado com inteligência artificial e que o ambiente da gravação é compatível com publicações pra blá blá em seus perfis oficiais. Como acessar o resultado? Vá na Revista Oeste. Professor Mário Gásio da Universidade Federal do ABC. Quem divulgou? Revista Fórum. Então você tem Revista Oeste de direita, Revista Fórum de esquerda. Quem encomendou? Revista Fórum, Jornal Estado de São Paulo. Como disse ter feito? O docente buscou rebater as conclusões das perícias do tirote. Reagiu ao lado da concorrente e publicou o vídeo com suas análises. Conclusão, diz que a técnica de tirote não é efetiva para identificar montagens com inteligência artificial. Segundo ele, a perícia utilizada pela Revista Oeste não levou em conta a possibilidade de recriação de cenário para incriminar alguém. Declarou que a empresa ignorou outros objetos do ambiente, como um quadro. Como acessar o resultado? Site Fórum. Perito Onias Tavares de Aguiar. Quem divulgou e contratou? O ex-deputado estadual por São Paulo Artur Duval. Artur Duval. Artur Duval é conhecido como Tour de Blonde. Lembra o Tour de Blonde? O cara que foi caçado porque ele foi lá para pegar as loiras fáceis? Esse. Esse é o Artur Duval. Quer dizer, eu acredito nele, é mais real do que uma nota de três reais. Como o site ter feito? Fez análise das imagens e utilizou como base principalmente uma comparação entre as feições do padre e da pessoa que aparece no vídeo. Conclusão. Diz que o vídeo é do padre mesmo que a compatibilidade das imagens possa estar comprometidas por causa de baixa qualidade do material. A avaliação se dá com base em características como formato de rosto, marcas de expressão, uma cicatriz acima do olho esquerdo. Todos os três responsáveis pelos laudos já foram mencionados em outras ocasiões por veículos de imprensa. Tirote, perícias, judiciais, avaliações, foi contratada pela revista Veja em uma reportagem de 2021 sobre cartas escritas na prisão por Adélio Obispo, homem que esfaqueou o ex-presidente Bolsonaro. Em seu perfil no Instagram, o perito Reginaldo Tirote, dono da empresa, publicou fotos que indicam apoio às causas da direita e com críticas ao comunismo. Então, olha a foto dele. Então, ele é abertamente um bolsonarista. Ele é abertamente alguém de direita. Ele é abertamente contra o padre, porque se a gente coloca o padre como um cara de esquerda, tá? Então, é fato isso aqui. Como a revista Oeste é oposição ao Lula. Como a revista Fórum é oposição à direita. Por isso que eu falo para você que existem casos que são políticos e casos policiais. Mário Gaziro foi um dos especialistas escutados pelo projeto de verificação de informação com prova em um texto publicado no portal UOL em 2022. A notícia dizia que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não foi o responsável por gravar um áudio com a ameaça de morte de Antônio Pelosi, ex-ministro da Casa Civil. Peritonias fez um laudo para o portal G1 em 2017, sobre o caso que envolve o assassinato de uma família por um jovem em São Paulo. O Poder 360 entrou em contato via e-mail com os suspeitos mencionados em busca de comentários adicionais ou novos posicionamentos. Não obteve resposta de Onias Tavares de Aguiar. Entenda, uma das primeiras menções do vídeo atribuído a Júlio Lancelotti cedeu por parte do Arthur Duval. Conhecido pelo seu canal de YouTube Mamãe Falei, o Arthur Duval teve seu mandato cassado em 2022 depois de dizer que refugiadas são fáceis porque são pobres em referência às mulheres ucranianas. O ex-deputado disse ter recebido as imagens de uma pessoa que acompanhava sua campanha de candidato a prefeito 2020. Afirma que contratou a perícia de Onias e levou material para o Ministério Público que arquivou as investigações em 2021 por falta de materialidade. A gravação mostra um homem mais velho e uma aparente videochamada com a segunda pessoa que também a câmara desligada também apresentava uma suposta troca de mensagens entre o indivíduo e o menor de idade. Então aqui você vê. Cara, você vê a Carla Zambelli falando de um lado. Então o que acontece? O Lula. Hoje é aniversário do querido amigo. Olha aí. O amigo do Lula. O querido amigo do Lula. Aí ó. A fórum. Exclusivo. O perito consultado pela fórum afirma que o vídeo do padre Júlio é falso. É um problema. Mário Gazel. Perícia publicada na Oeste é baseada em pseudociência. Aí começam aquelas críticas. Então, por exemplo, pessoal, você sabe o que é verdade. Você sabe o que é verdade. Eu sei o que é verdade. Mas, nós vivemos um país que você não pode usar adjetivos sem que haja provas. Então o que acontece? Nesse jogo, o que você tem que fazer é se proteger. Você não pode entrar e pisar numa mina. Você tem que se proteger. Como que você se protege? Você simplesmente observa os fatos e não fala bobagem. Não usa adjetivos. Não cai em armadilha. Entendeu? Por quê? Porque você é de direita. E ser de direita hoje no Brasil, você está mais propício a se ferrar. Entendeu? Então esse que é o problema. Então você tem que botar o pé no chão. Coerência. A nossa luta agora é coerência. Coerência. Cara, evite usar o fígado. Não use o fígado. Ah, mas Fábio, tá claro, você pode achar o que você quiser. Não use adjetivos que podem te criminalizar. E só vai prejudicar a você. Entendeu? Só vai prejudicar a você. Então você tem que botar o pé no chão e entender. Virou uma briga política. Virou uma briga política, você faz parte da briga política. Continua falando, mas fala sem criminalizar. Saiba como falar. A esquerda tem isso de positivo. Eu lembro uma vez que a esquerda gravou um vídeo do Flávio Bolsonaro no na Sapucaí, no samba. Não sei se foi o Flávio Bolsonaro ou foi Eduardo Bolsonaro. Eu acho que foi o Flávio Bolsonaro. Quem lembra desse vídeo aí? O Flávio Bolsonaro ou Eduardo Bolsonaro na Sapucaí? Quem lembra desse vídeo? Pode dizer pra mim aí quem era dos dois? Vocês poderiam dizer, se você lembra desse vídeo? Era o Flávio Bolsonaro ou Eduardo Bolsonaro fumando. Aí eles gravaram e saiu em toda a mídia dizendo que ele estava fumando. Quem lembra desse vídeo? Foi o Flávio Bolsonaro ou foi o Eduardo Bolsonaro? Ele estava na arquibancada da Sapucaí e estava fumando. Mas long story short, como ele estava na Sapucaí fumando, a esquerda vai e diz Flávio Bolsonaro está fumando o quê? Está entendendo a jogada? Se eles tiverem dito que o Flávio Bolsonaro estivesse fumando maconha, eles estariam abrindo a porta para um processo, porque eles não têm como provar. Mas se você fala o Flávio está fumando o quê? Automaticamente você está insinuando que é maconha, as pessoas leem como se fosse maconha, as pessoas acreditam que é maconha, mas você nunca disse maconha, você não pode ser processado, porque você falou o que você quis dizer, você conseguiu através das palavras manipular as pessoas e não se incriminalizar. Então a esquerda, muitas das vezes, elas sabem se colocar num ponto onde não tem como você criminalizá-la. Aí você fala assim, ah Fábio, é porque nada acontece com a esquerda. Sim, existe uma proteção à esquerda, mas a esquerda também aprendeu a falar de forma que tira toda essa culpa. Eles aprendem a falar e a direita está usando muito fígado, muito fígado, tem que parar de usar o fígado, fígado não resolve nada, só vai te levar para problemas. mais.